Eu entendo o que você está falando, só que tem um detalhe. Se você faz um orçamento, você tem que ter certeza do que você está fazendo para não voltar a dar o problema. Até porque você mesmo escreveu aqui que tem 90 dias de garantia, correto? Que é o que a lei manda, certo? Você está cumprindo o artigo 26 do Código de Defesa do Consumidor. A partir do momento que você fez um orçamento, fez um serviço, se você descobrir outro defeito, não é culpa do consumidor. Aí você tem que resolver. A gente prestou o serviço para ela. Ninguém está reclamando disso. Ela está reclamando só da garantia, só da garantia. O que eu quero é a minha geladeira funcionando. A minha geladeira não funciona, eu só estou gastando dinheiro. Minhas coisas estão todas perdidas lá em casa. Pois é. É antiga? É antiga. Então, eu... O que você tem aquela geladeira? Eu prefiro uma geladeira, ela deve ter no mínimo uns 16 anos. Uns 15, 16 anos. Deixa eu só explicar uma coisa para o pessoal que está nos assistindo. Uma geladeira de 16 anos não tem selo de eficiência para o céu, correto?